Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Sargento, quais as dicas de segurança e prevenção que o senhor dá para essa temporada de verão? São dicas simples, a questão da segurança dos veranistas, como as residências, no caso que o pessoal, alguns vêm aqui de fora da cidade e vão alugar uma casa. O primeiro cuidado que tem que ter é trocar a fechadura ali, o segredo ou o miolo da fechadura, providenciar a troca dessa chave. A outra, ter um bom relacionamento e conhecer os vizinhos que vão estar ali próximos da sua casa, fazer um contato, se apresentar. Se possível, deixar um número de telefone, como também pegar o número de telefone do vizinho, que quando for se afastar para circular pelo centro da cidade ou ficar na praia, sempre é bom deixar o vizinho avisar, deixar um telefone caso se aproximem alguns estranhos. Outra questão dos veranistas também é a questão da velocidade aqui nas nossas ruas, então procurar andar devagar dentro dos limites de velocidade. Nós vamos procurar intensificar as abordagens agora próximo do carnaval, onde concentra mais pessoas na cidade. Além das que vêm veranear, ainda tem mais pessoas que concentram por causa do carnaval. Então nós vamos começar a fazer abordagens e também identificar, peço também que as pessoas pudessem ligar para o 190 ou para o 3672-1366, fazer denúncias de veículos que estão abusando da velocidade nas nossas ruas centrais. Então a gente pede também esse apoio da população. Questão também de animais, quem é que trouxe animais e deixou na casa, procurar sempre deixar com comida, com água, não deixar uma corrente muito apertada no animal. Isso aí tem muita reclamação, nós estamos recebendo reclamação de 190 pessoas que estão ligando, porque foram, estão desde manhã na praia e deixaram o animalzinho ali sem comida, sem água, no sol às vezes com a corrente não podendo se abrigar numa sombra. Isso aí é um cuidado que a gente pede também. A gente está distribuindo na cidade um folder, esse folder aqui está sendo divulgado para todo o estado, onde tem a operação Golfinho. Nós estamos divulgando esse folder aqui, tem muitas dicas, nós vamos deixar, deixamos já uma cópia com o pessoal da Rádio Itapense, vamos deixar também com a Lagoa TV e estamos distribuindo durante as barreiras. Aqui tem várias dicas de verão, aqui dicas do pessoal que vai estar aproveitando o veraneio. Então é muito importante dar uma lida, tem muitas coisas. A questão também das rodovias, estamos com a Polícia Rodoviária Estadual na rodovia fazendo abordagem, isso aí é importante o pessoal verificar. A questão das nossas praias também, que a gente tem notado, é que tem muita concentração de pessoas na praia e muitas pessoas se banhando por causa dos dias de calor. Está feito muitos dias de calor. Então a gente pede àquelas pessoas que por acaso vêm com lanchas, com jet ski, que procurem circular dentro das áreas delimitadas para isso. Entendeu? As pessoas que estão ligando para nós fazendo denúncia sobre jet ski ou lanchas que estão circulando próximo dos banhistas, a gente está pedindo para que façam filmagens, que gravem isso aí, para depois a gente poder identificar e comunicar à marinha, que é quem faz a fiscalização dessas condutas erradas aí na circulação de moto aquáticas, de lanchas aí na nossa praia. E sobre o carnaval também, qual é que vai ser a prevenção? Qual as principais prevenções que você vai dar? No carnaval é a questão ali do comportamento das pessoas que vão se divertir ali na praça, ali no carnaval, é o respeito que a gente pede. Nós vamos estar atuando nas quatro noites do carnaval com o nosso efetivo, o pessoal da Golfinho, vamos fazer abordagens, toda a conduta que a gente achar errada ali, uma pessoa que a gente, nós vamos chamar a atenção. A questão também do ato obsceno, acho que isso é importante falar, vai ter banheiros, vai ter bastante banheiros químicos aí para as pessoas utilizarem, então a gente pede para a pessoa não morir na rua, isso vai ser considerado sim um ato obsceno, essa pessoa vai ter que comparecer até o posto de triagem ali da brigada, que vai ficar embaixo da Secretaria de Turismo, então nós vamos fazer um termo circunstanciado, isso tem uma pena aí para quem faz isso aí, entendeu? A questão das brigas, da bebida alcoólica, não oferecer bebida alcoólica para menores, entendeu? Isso aí a gente vai estar em cima junto com o Conselho Tutelar. Também vamos colocar policiais militares à paisana, com câmeras ali também filmando a conduta das pessoas que vão estar se divertindo no carnaval. Então é importante as pessoas tenham respeito, eu acho que é importante brincar, se divertir, respeitar também as pessoas que estão próximas ali, não cometer abusos, porque a brigada vai estar em cima, nós vamos estar com o nosso efetivo distribuído ali em toda a praça, e além também dos seguranças também, vai ter o pessoal também ajudando os nossos bombeiros voluntários, vai ter uma equipe disposta a proporcionar o melhor carnaval que Tapes já teve. Além das dicas que eu já falei sobre o carnaval, uma dica importante também é a questão do uso do spray de espuma, que em outros carnavais já era folclórico, já era cultural, o pessoal está usando, vai continuar esse ano proibido, entendeu? A exemplo do carnaval do ano passado e retrasado, que já foi proibido, então tem uma lei municipal, a lei número 2799, 2012, que proíbe o uso desse spray, caso a gente flagrar pessoas com essa lata de spray aí, nós vamos apreendê-las e deixar no posto de triagem. Então é importante, os adultos principalmente, que a conduta das crianças começa pela vigilância dos adultos. Eu acho que é importante o adulto ver se não comprar, não comprar o spray e dar pra criança, entendeu? E se ver alguma criança, ou até um adulto mesmo, atirando espuma nos outros, que entra em contato com a Brigada Militar, entendeu? Nós vamos apreender essa lata de spray e vai ficar lá no posto de triagem. Isso é importante não deixar escapar essa dica aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma